Alexandre XRE 300. Estamos passando aqui no município de Primavera, terra do meu amigo Miquelias. Tem muito material orgânico na água, aí cria essas plantas chamadas de baronesa. Aqui é o centro de Primavera. A última vez que eu passei por aqui eu encontrei Miquel andando na rua. Se ele não estiver dormindo hoje. Ou trabalhando. Vai ser engraçado esse vídeo aqui, pessoal com a ANC passando os quebra-molas. A ANC é muito baixa, cara. Aqui com a VES passando tranquilamente. Tô com garupa aqui. Tá tranquilo. Aqui, bonitinho. Acabamento emadeirado. Segue-se! Tem muito período tarde. Coincimento aqui. Isso foi. Obrigado. Aqui estamos magiando o rio Tejipião, olha ele aí de lado, que ele já vem de lá das cachoeiras. É um rio com a paleta de metro baixo, volume d'água, tem um fluxo baixo de água comparado com o Rio Grande, como os rios lá do Sul, Rio Tietê, Rio Pinheiros, até o Rio Capibaribe aqui, aí a medida que ele vai seguindo e vai pegando novos afluentes, ele vai aumentando de tamanho. Aqui é a estrada de entra bem castigada. Engenho pilões. 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 Vamos lá. Vamos lá. Tem que ter cautela nessas manobras de desvio. A moto pode escorregar nessa areia. Aí se você perde a frente, aí vai ao chão. E aí tá gostando da viagem? É que eu me lembro de uma das entradas é essa aqui, né? Era subindo a que a gente foi daquela vez. E a gente não foi ainda não. Ah, não foi nessa entrada não? Não. A gente foi nessa de cima. Não tive a impressão que foi aqui. Então, foi aqui na de cima. Ah, ali é. Pedra Branca. A gente foi por aqui. Porque a gente foi pra Pedra Branca. É porque a gente vai pra Cachoeira do Urubu. Aqui a gente não veio ainda não. É. Cachoeira do Urubu, mais na frente. Realmente, eu não tinha vindo aqui não. A gente, quando passava lá em cima, na Cachoeira do Convento, aí tinha uma visão aqui desse lugar. Ah, que legal. Estacionamento amplo. Seja bem-vindo. 77 metros de queda d'água. Caramba. 10 reais pra pagar. A gente para, 10 conto. Bom dia. 10 dias. Finalizar esse vídeo aqui. Daqui a pouco a gente abre outro vídeo. Até mais.